Oi Mari, quando eu copio uma receita de boneca, posso dar outro nome pra ela? Não posso te falar sobre as outras artesãs, mas as minhas bonecas, as minhas criações, tu tem sim a autorização de dar nome pra elas. Eu acredito que as outras artesãs também autorizem isso, mas né, eu não posso conversar por elas. Mas aqui ó, essa galera toda aqui que faz parte da Fofolândia, as receitas lá do Amigo do Me Sem Segredos, as receitas que a gente faz juntas também, né, tem o Solzinho, tem o Bebê Foca, Moranguinho, tu pode chamar como tu quiser. A única coisa que não pode deixar é de mencionar a artesã, uma questão de lei e direitos autorais mesmo. Então tu vai lá, faz a tua foto, troca o nome dela, por exemplo aqui, a Rose, né, aqui eu dei o nome dela de Rose, tu pode chamar ela de Júlia, de Joana, de Maria, de Cristina, do que tu quiser, mas precisa dizer lá embaixo que a receita é de minha autoria, tá? Nesse caso também das outras artesãs. Tchau, tchau.